Marques, você pode falar algum fundo que você está muito confiante nele? Eu não sei se é recomendação aberta aí. Não, posso. A gente tem algumas recomendações lá no Nordfizz. Por exemplo, de escritórios, eu gosto muito do caso do HGRE hoje, que é o CSHG Real Estate, tocado ali pela equipe do Credit Suisse. É um fundo de lajes, a vacância dele está mais elevada do que a média, só que essa vacância tem nome e sobrenome. Que são dois ativos ali que passaram por um processo de retrofit. Retrofit é reforma para melhorar, ficar mais competitivo em relação ao mercado da região. E aí estão 100% desocupados porque acabaram de passar por esse processo e agora a gestão está endereçando os espaços, tentando comercializar os espaços. E isso vai beneficiar o fundo de dois lados. Quando um fundo está com vacância, ele não só deixa de receber uma receita, como ele aumenta as despesas. Porque para quem que fica a conta do IPTU e do condomínio? Fica para o fundo. Agora, quando ele consegue alugar, ele já não tem mais essa despesa. Então, a despesa cai e ele aumenta a receita, que é a receita do aluguel. E assim, os dois ativos são muito bem localizados ali na região da Paulista. Torre Martiniano, principalmente, que é a grande referência. Ela está bastante modernizada, enfim, perspectiva boa. E aí, conforme o fundo for alocando esses espaços aí, o resultado tende a aumentar. Além disso, o fundo vem promovendo algum giro de carteira, vamos dizer assim, uma reciclagem do portfólio, melhor dizendo. E é oferindo ganho de capital com a venda de alguns ativos ali da carteira, que não era um core business, não era um foco do fundo, participações menores, etc. E aí, tem alguns lucros ali para distribuir para os cotistas. Então, lucros interessantes. Hoje, ele está com uma reserva acumulada de superior a R$3,00 por cota. Isso vai ser distribuído até o final do semestre. Então, qualquer hora pode ser uma paulada aí. É, então. E aí, o duro é que, assim, normalmente os investidores são muito reativos ao yield. Eles vão puxar o preço da cota depois que o fundo distribuir. Só que é um evento não recorrente. Isso aí vai fazer subir a cota. Vai fazer subir. Aí, eles vão ser surpreendidos que aí ele parou de ter aquela distribuição naquele nível, porque não é recorrente. E aí, a cota cai de novo. Então, tem que tomar muito cuidado de ser muito reativo ao yield justamente por isso. Então, o HGRE eu gosto bastante hoje. Ó, e eu vi aqui, ele está sendo negociado a 0,70 do preço-valor-patrimônio. Exatamente. Nossa, muito abaixo, hein? Exato. Eu vejo, assim, um bom upside para ele. É claro que, assim, as coisas não vão acontecer no curtíssimo prazo. De uma hora para a outra, né? Isso não vai. Não adianta nem imaginar que sim, porque não vai. Assim, é um case, assim, olhando mais médio prazo mesmo. Dois anos por ali, né? Porque, enfim, né? Maturar, né? É, o mercado de escritório está retomando agora, né? As empresas estão voltando agora, ali, da pandemia. A perspectiva é que muitas voltem, inclusive, no início do ano que vem, né? E, enfim, ano que vem a gente também tem nossos desafios de atividade ali, né? O pessoal revisando para baixo. Isso acaba também influenciando ali as decisões das empresas. Acaba impactando, né? De alguma forma, aí, o setor de lajes corporativas. Mas, enfim, a questão é que tem muito... Esse preço aguenta muito desaforo, né? Tem uma boa margem de segurança. Pode até cair mais? Pode. Mas o fato é que os riscos estão muito claros, né? Para mim, para o fundo. E foram mapeados, considerados. E, mesmo assim, eu vejo um bom risco e retorno nesse investimento. Mais uma vez, olhando ali, médio prazo, né? Não vai acontecer do dia para a noite. Sim, ó. Um ótimo fundo. HGRE11, gente. Tem outro fundo que é recomendação aberta? Tem. Tem o BTLG, né? De logística. Estavam perguntando desse BTLG. Que é BTLG11, né? Isso. BTG Pactual Logística. Está perguntando a Ronaldo. Está perguntando. Também é um ótimo fundo. Também passou ali... Está passando por uma reciclagem de portfólio. Vendeu alguns ativos e auferiu um lucro interessante que está sendo distribuído. Vai continuar sendo distribuído para os cotistas ao longo dos próximos semestres, né? Então, impactando positivamente o rendimento ali. Também tem um ativo ali interessante, né? Em São Bernardo do Campo. Ali onde era a fábrica da Ford, né? Sendo construído. Ótima perspectiva. Localização excepcional, né? Enfim. Próximo da Anchieta, né? Ligando ali o ABC, o litoral, a São Paulo, né? Então, ótima localização. E, enfim, né? Eu acho que é um ótimo ativo. Tem um portfólio de muita qualidade ali, bem localizado também. Tudo assim num raio muito próximo de 30 quilômetros, né? Da região metropolitana. Esse é o tipo de raio, né? O tipo de distância que a gente gosta muito. Porque eles acabam se beneficiando desse conceito de last mile, né? Que a gente chama. Que é justamente aqueles galpões de armazenamento para distribuir os produtos ali. De vendas de e-commerce e etc. Então, ele é um fundo também que eu vejo um bom potencial aí hoje. Um bom potencial. Esse daí é logístico, né? O outro é de lajes corporativas. Exato. E esse daqui agora é logístico. E tem algum fundo de CRI, CRA? Que vocês também indicam recomendação aberta? Tem, tem. Tem o DEVA11, né? Putz, adora esse daí. Esse daí paga bons dividendos, né? Ele paga bons dividendos, né? Assim, é um fundo que a gente chama de high yield, né? O perfil dele. High yield por quê? Alto rendimento, porque é um risco maior, né? É importante que o investidor tenha isso em mente. Mas mesmo olhando, assim, o risco das operações, né? E o retorno delas, eu entendo, assim, que justifica o pessoal, né? Da DEVA11. É um pessoal que entende muito do que faz, né? Está aí no mercado há muitos anos. Enfim, um pessoal que tem todo um histórico. Eles são muito cuidadosos, muito diligentes na escolha das operações ali que vão para a carteira. Então, isso é fundamental para a gente olhar para um fundo de recebíveis, né? Porque, afinal das contas, o fundo, ele pega o dinheiro do cotista e empresta para alguém. Se você não emprestar bem, você vai ter dor de cabeça. Mas se você emprestar bem, a perspectiva é boa. Exatamente. E aí, esse pessoal sabe trabalhar muito bem ali nesse mercado, nesse nicho mais arriscado. Eu vejo, assim, que é uma boa oportunidade. Claro que o fundo está se beneficiando aí da alta da inflação. A gente não imagina que essa inflação vai continuar nesse patamar durante todo o ano que vem. Claro que não, né? Acho que ninguém aguenta, né, Luan? Com certeza. Já pensou se manter, né? Continuar assim. Exato. A gente está lascado. Mas mesmo projetando o que a gente espera, assim, que é mais razoável para a inflação ano que vem, que vai ser menor do que esse ano, a gente entende aí que ele vai conseguir continuar pagando bons rendimentos ali para o cotista. É, esse daqui eu vi aqui, Marcos, 1,36% nesse último mês ele deu, meu. No outro mês ele deu 1,40, se não me engano. Alguma coisa assim. Ele está tendo bons rendimentos. Ele também, o preço sob valor patrimonial 1,03, mano, tranquilo, né? Exato. No último rendimento, 1,40, meu. Então, muito bom, né? É, só tomar o cuidado de não achar que isso vai se perpetuar para sempre. Para sempre, né? Mas, de qualquer forma, a expectativa é que ele continue entregando bons rendimentos. Então, esses três fundos aí, para a pessoa ficar bem diversificada, né? É, exatamente. Bem diversificada, ter um rendimento um pouquinho menor, mas está diversificado, um pouquinho mais arriscado. Exato. E montando a carteira de fundos de investimento imobiliário. Exato. É o que eu sempre falo para a galera. Eu falo, meu, vocês têm que diversificar muito a carteira de vocês. Eu também acho. Deixa lá em fundos, investe em ações, investe em criptomoedas. E dentro de cada desses daí, renda fixa também, você tem que ter muita renda fixa, gente, que vai te segurar a sua carteira ali. Sim. Nas quedas, você tem que conseguir aportar um pouquinho mais. E eu sempre falo para eles, eu falo, meu, diversificar. Não adianta querer colocar só no Deva11, que está dando uma rentabilidade maior. Ou querer pegar uma ação ali, que ela pode explodir, acontecer uma movimentação e colocar tudo, né? Exato. Porque se você faz uma diversificaçãozinha, você acaba só olhando a carteira ali para ver o rendimento médio dela, né? Você não fica preso a um ativo. Senão você não dorme. Pô, tem muita gente que aqui o pessoal ama a Oi. E eles entram 80% em Oi. Ah, não, a Oi, a Oi, a Oi vai. Mas a Oi fica ali, ó. Um realzinho, um realzinho, alguma coisa. Abaixo de um real, a pessoa já fica preocupada. Mas se você tiver ali 5% em cada ativo, você vai estar com 20 ativos e vai estar muito bem diversificado. E ainda, dependendo do fundo de investimento imobiliário, né? Um que eu gosto também, ô Marques, que eu ia falar agora, que é de fundos de shoppings, né? Porque tem vários inquilinos. Sim. Então isso daí também dá uma segurança, né? E eu andei em São Paulo, eu ando bastante em São Paulo e todos os shoppings que eu vou está cheio. Sim. Meu, todos. Eu vou aqui no shopping da Zona Leste está cheio, eu vou no shopping da Zona Sul está cheio. Eu vou em outros shoppings que está cheio. Eu tento procurar até em horário mais tranquilo para eu poder andar. O pessoal não deixou de andar em shopping e consumir. É, exatamente. Aqui no Brasil a gente tem muita cultura de ir para o shopping para passear. O shopping acaba sendo assim um... A praia do Paulista. Entreterimento, né? É a praia do Paulista. Exatamente isso. Acaba sendo entreterimento ali. É diferente assim de lá fora, né? Que é muito focado em compra. Sim. Então, lá fora até tem um desafio dos shoppings, né? Por essa questão de compras online. Porque eles acabam perdendo muito mais o propósito do que os shoppings daqui. Que oferece uma série de serviços, auxiliares ali que acabam trazendo fluxo também. E aí, o pessoal vai consumindo ali dentro. Então, realmente a gente tem visto aí um aumento do fluxo dos shoppings. As vendas, né? Quando a gente olha os principais fundos imobiliários do segmento. Elas já retomaram o patamar ali de 2019, né? Que é o nosso grande referencial. Que era antes da pandemia. Enfim, a pandemia acabou prejudicando muitos resultados. Então, a gente olha um pouquinho mais para trás. Então, já retomou aquele patamar. E aí, a perspectiva é que vai se recuperando aí gradualmente. Claro que tem um desafio hoje da inflação elevada. Desemprego elevado. E por ali vai. Que acaba diminuindo o ímpeto da população em consumir. Isso acaba impactando o varejo. E shopping é varejo. Mas mesmo assim, a expectativa é que tem uma recuperação ainda do que a gente tinha visto atrás. Já que esse segmento foi bastante machucado, né? Sofreu, né? Pô, travaram os shoppings, né? Exato. Travaram ali. Puta. Eu fico pensando no lojista, né? Porque no fundo ainda é beleza. O fundo dá uma segurada ali. Mas e o cara lojista que tem funcionário, tinha tudo, né? É. Esse pessoal se endividou. Esse pessoal sofreu muito, né? Exatamente. Se endividou bastante aí. Torcer pra se recuperar. Porque a gente viu muita gente quebrando, né? Infelizmente. Sim. E quem aguentou, né? Tá endividado, né? Quem aguentou, exatamente. Ficou com uma dívida ali de quase um ano ali. Praticamente. E lucro, né? Porque você sai do empresário e vai ali. Ô, Marcos, conta um pouco mais do curso, né? O Lucas acabou colocando aqui link do curso sobre fundos e...